Fala galera, bem-vindo ao nosso canal, John Wares e Fluminense, uma bomba que pode estourar a qualquer momento. Por que eu digo isso? Porque o John Wares, segundo o seu empresário, revelou que tinha um acordo com o Fluminense. Caso chegasse uma proposta acima de 60 milhões e fosse um clube espanhol, ele iria. Claro que o torcedor do Fluminense quer que o John Wares fique, mas também quer que o John Wares desempenhe um bom futebol. Claro que ele vai continuar jogando, claro que ele vai continuar ajudando o Fluminense, mas criou um clima ruim entre Wares e diretoria. E muito provavelmente não haverá renovação de contrato. Claro que o ano dele vai até 2026, tem contrato até 2026. Mas, talvez em janeiro, o John Wares não fique para o Fluminense. Ele é um cara que vem se destacando muito, vem jogando muita bola, vem sendo destaque, vem sendo protagonista. E aí eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa treta toda, dessa confusão toda. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Beijo!